Ande logo, Lucas! Vá arrumar seu quarto! Lucas, sai desse computador! Isso não é computador, é celular! Ai, Lucas! Anda logo, garoto! Vou ter que fazer o jutsu do silêncio pra ver se eu consigo jogar o Free Fire em paz. Ah, bem melhor! Lucas, você tá me ouvindo? Lucas, vá arrumar seu quarto! Calma aí, mãe! Eu tenho que fazer meu buiá do dia! Buiá? É, eu também não sei o que é isso, mas tem a ver com vencer no jogo. Olha, você pode vencer o jogo e fazer quantos buiú você quiser, mas primeiro vá arrumar seu quarto! É buiá! Que tal a gente fazer uma aposta? Hum... Se eu fizer um buiá na primeira partida, eu não preciso arrumar meu quarto por uma semana. E se você não conseguir, hum? Eu arrumo a casa por uma semana! Hum... Proposta tentadora! Topa? Sim! Mas você vai ter que lavar a louça também! Fechou! E cortar a unha do meu dedão! Que nojo, mãe! Tá bom! Mais alguma coisa? Ah! E lavar suas próprias cuecas! Ah, não, mãe! Aí já é demais! Tô brincando, Lucas! Já vai começar, hein, galera! Tamo nessa! Em busca do meu primeiro buiá, buiá, eu não sei falar isso! Mas vamos em busca! E tem que ser numa ranqueada de equipe, porque no outro tipo de ranqueado eu ainda tô muito abaixo do meu nível, então eu preciso treinar muito aqui! Acabou a munição! Na hora que eu ia dar o fatate nele, acabou a munição! Nosso time tá bom! Nosso time tá bom, hein! Acho que vai dar bom agora, hein! Olha, o cara apareceu lá em cima! Vou avançar, time! Vou avançar! Dá cobertura! Vou usar o kit de medicina! Vou avançar, hein! Toma! Eu sou o Rox! Valeu pra vocês que é da bom, né? Melhor... A primeira partida foi o Thiago, a primeira partida fui eu que matou o Ciclute! Tem que respeitar isso aqui, ó! O mando sagrado, tá vendo? Vai começar, hein! Vamos, gente! Vamos fazer o buiá, buií, buiú, sei lá o que que é! Vamos fazer, hein! Preciso do time junto! Igual daquela vez! O time tem que jogar junto! Caramba, cara! Me renasce aqui, gente, ok? Já perdemos essa! Vai! Eu não fiz um ebolado, né? Como é que faz pra mudar de boneco? Boa! Dá pra cuidar! Vitória! Ganhamos! Eu nunca duvidei! Nunca duvidei! Cara, é difícil porque os bonequinhos são pequenininhos, né? Difícil de enxergar! Vamos jogar junto, hein! Thiago, vamos jogar junto! Enquanto quem é o outro aqui é o Rock Lee! Vamos jogar junto também! Faz o teu justo! Vamos, Thiago! Vou contigo! Que isso! O pedralhador não bate nada! Tirou 5 de dano do cara! Onde que eu tô tomando tiro? Que eu não tô vendo! O time deu bom! Tchau, irmão! Tchau! É isso aí! Gajo do coração de tiro mesmo! Toma! Caraca, toma! Eu que peguei ele, hein! Eu que peguei ele! Eu não consegui ter a melhor partida! Mas eu acho que vai sair o primeiro boiá! Boiú, boiê, hein! Vai sair o primeiro, hein! Ih, troquei de arma! Não precisa! É, a submetralhadora é muito ruim, cara! Batendo 7, 5, 7, 5! Mas ela dispara rápido, hein! Acho que essa é a qualidade dela! Vamos que eu já peguei um! Já peguei outro aqui também! Essa eu ganho o melhor da partida, hein, Guilda! Caraca, o maluco não morreu! Essa eu pego o melhor da partida, não é possível! Cadê o cara? É só andar junto! Epa! Meu primeiro boiá! Meu primeiro boiá! Boiá, 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 não sei! Eu não posso conseguir o melhor da partida! O melhor da partida é eu! Eu! Tem que ser eu! Não aparece! Não aparece! Eu quero ver quem foi melhor da partida! Cara, eu batalei tanto por esse momento! Finalmente! Respeita! Isso aqui é Roxy! Primeiro boiá, boiú, boiê, feito! Que agonia que eu não sei falar isso! Vamos mais uma! Agora eu vou ter que fazer o vídeo indo em busca do segundo boiá, boiú, boiú! Desculpa, gente! Porque o primeiro já foi! Foi muito rápido! Vamos! Vamos, vamos! Eu vou andar do teu lado, vem! Vamos fazer uma tática de cobertura aqui! Pega o chantilly! Passa a cobertura do bolo! Cadê os caras? O problema dessa arma é que só tem 5 tiros, né? Caraca, cara! A arma... Por mais que eu acerte os tiros, eu não pego o cara! Que agonia, que agonia! Que agonia, Guilda! Essa não foi muito Roxy pra mim, não, mas eu acho que o time vai ganhar! Alguém me revive? O que acontece ao meu jogar daqui a tempo? Alguém me revive aqui? Vem, 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 vem! Boa! Cara, o amigo vai me reviver! Esse cara me matou quando o amigo ia me reviver! Covarde! Cadê o time deles? Ó, estratégia, ó. Estratégia, ó. Ó, foi ali, ó, na costela do Dino. Subiu na costela do Dino achando que ia passar batidão. Toma mais um também. Vocês querem ir pelo alto, irmão? Vou ficar daqui só soltando pipa. Isso aqui é deles? Tchau. Tchau. Eu não tenho muita paciência, não. Já dei logo o First Blood, ó. Mais um aqui, ó. Querem ficar aí soltando pipa, irmão? Vou ficar só aqui farmando vocês. Vai, continua. Vou matar, só de raiva, só de raiva. Peguei, ó. Double kill. Vou dar o triple kill se eu pegar aquele cara lá de cima também. Tenho medo de provar do meu próprio veneno aqui em cima. Meu Deus, eu vou cair aqui de cima. Será que cai? Ai, cuidado! Ai, ai, não! Caraca, imagina. Dois de cara com ele. O inimigo tá aí. Cadê o inimigo? Bora. Dois contra um. Ele não vai se dar bem. Revive ele aí. Boa. Toma! Quadra kill! Quadra kill nessa partida. Aqui, ó. Ninguém? Tão com medo, né? O nome disso é medo. Não entendo vocês. Nossa, para de invocar o Articuno aqui, mano. Não tá nem tendo tiro. Você sai daqui. Levei um já. Post blood. Vamos avançar. Vamos avançar. Acho que foi, hein. Não? Acho que foi, hein. Da onde? Da onde ele me tirou? Me atirou. Nem vi. Cadê o cara? Vou usar mais um kit. Boa, boa. Mais um. Mais um pra conta. Segunda, hein. Vamos em busca no terceiro? Vamos em busca no terceiro pra fazer música? Vamos? Vamos tentar uma ranqueada? Uma ranqueada normal? Vamos? Vem comigo. Vem comigo que vai ser Rox. Vamos, Guilda. Vai começar, hein. Vai ser Rox a partida, hein. Que nervoso. Cadê esse? Será que tem mais alguém de paraquedas aqui perto? Não. O problema dessa ranqueada... O grande problema é esse. O pessoal já sabe onde pousar. Ih, tá lagando. Ah lá, tem um ruído aqui, ó. O pessoal já sabe onde descer. Onde tem os equipamentos. Eu fico perdido. Ó, vou tentar entrar nesse pavilhão aqui, ó. Putz, que o cara vai entrar junto. Certamente ele vai tentar entrar junto. Vai, corre, corre, corre. Cadê? Tinha um cara que desceu aqui junto comigo. Caramba, os caras já estão... Já tá tendo tiroteio, já. Pô, peixe, cheguei no pavilhão bom. Ó, tem um cara aqui que acabou de pousar. Vou atrás dele. Cara, acho que eu vou usar a tática do... A tática do covardão. Pô, não chega o tiro lá? Pô, o cara não conseguiu matar o cara. Que agonia que isso dá. Caraca, é difícil de pegar essas pessoas, gente. Ó, parabéns pra quem consegue jogar isso. Deixa eu ver se essa arma aqui é melhor. Pô, que isso? Ah, mata passarinho. Não consigo jogar direito com o metralhador ou mesmo que eu vou jogar com essa, né? Vai, aqui de médicozinho. Tá bom. Aqui deve ter equipamentos. Vamos, pessoal. Preciso de... 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 De capacete, de equipamentos assim. Tem alguma pessoa por aqui, ó. Ó lá. Peguei um, hein? Peguei gostosinho, cara, ali, ó. De costas, tadinho. Eu vou usar a tática do covardão. A tática do covardão, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Você vai ficar dentro de um alojamento e vai esperar acabar a partida. Até ficar no X1 com alguém. Vamos lá, cara. Tô brincando. Tô nervoso, cara. Eu quero chegar perto e fazer alguma coisa pra vocês aí na... Nesse nível, entendeu? Vai! Que agonia! Eita, eu tô na fase... Eu acho que eu tô na zona perigosa. Olha isso, eu tô bem na fase da dangers. Eu tô na fase perigosa. Viram? Peguei a mata-passarinho. Acabei com ele. O que que tá acontecendo? Tá explodindo? Gente, o que que tá acontecendo? Tô com medo. Essa é a... É a... Tática do covardão. Caraca, fugiu, cara. Aí ele vai usar... Ele vai usar item médico pra me matar. Quer valer? Quer valer que vai ser isso? Caraca, tô rico. Tô rico. Sério, tô muito rico. Nervoso. Dá pra subir aqui, será? Não. Cara, eu tô sem proteção nenhuma. Eu tinha que... Ó. Ó. Negócio tá sinistro. Não rechei de equipe. Me dá munição pra cair. Ai, que nervoso. Tem 17 vivos ainda. Tá tenso, hein? Tá tenso, Guilda. Que nervoso. Toma. Daqui de cima. Daqui. Tava muito longe do cara. Ui, tem 6 vivos. Será que eu vou fazer meu boiá, boiá, boiú numa ranqueada de 50 players? Venci. Como é que eu venci esse jogo? Já acabou. Eu consegui dar um boiá, boiú, boiê na ranqueada. Sério, olha a minha mão. Olha a minha mão direita. Olha a minha mão direita. Não dá pra vocês verem. Olha isso. Fomos em busca do primeiro boiá, boiú, boiê, boiú e conseguimos não só um, como três. Duas ranqueadas em time e uma ranqueada sozinho. Cara, isso pra mim é... Pra quem tá começando a jogar agora, acho que... Vocês que já começaram... Qual foi a reação de vocês quando vocês venceram a primeira partida de vocês? Realmente dá uma sensação de vitória, né? De, assim, melhor do mundo, de rocks. Então, ó. Foi muito rocks jogar essa partida com vocês. Se inscreve aí porque... Vem muito vídeo por aí também. Comenta aí o que vocês querem mais que eu jogue. Eu tô muito viciado em Free Fire, então... Mesmo se vocês comentarem, eu não vou te sair do Free Fire por enquanto. E é isso. Valeu!